Oba! Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O dono cutuca o drone, o drone estraga pra porra, e eu que vou ter que arrumar essa bosta. Olha aqui, gente, o que chega pra arrumar. É mais um caso de dono cutucando o drone. Olha, eu vou pedir uma coisa, gente. Se você cutucou o seu drone tentando arrumar, não me manda não. Se vira por aí. E aqui, o cara mandou dois PTZ. Que doideira é essa aqui? Tá tudo em dobro aqui, rapaz. No drone já tem, né? Um cabo flat e um PTZ. Ele me mandou mais um PTZ. Me mandou mais um flat. Esse cara tá mal intencionado. Ele realmente, e eu vou ser sincero, eu tenho motivos pra acreditar que ele tá com outro drone na casa dele, fazendo experiências lá. Daí mandou o que tá melhorzinho pra conseguir. Mas eu vou insistir, gente. Se você abriu o seu drone em casa pra cutucar, não entra em contato comigo, não. Caça outro povo. As pessoas estão mandando o drone sabendo que eu não aceito drones que foram cutucados. Aí tá mandando na tora, sabe? Esse daqui vai ser o último que eu vou arrumar, justamente pra tratar desse assunto. Se você é um safado e abriu o seu drone em casa sem ter nenhum tipo de equipamento ou nenhum tipo de conhecimento pra arrumar o drone, depois que você estrupou o seu drone, não entra em contato comigo, não. Se vira por aí, tá? É o que eu tenho a dizer pra você. Quando o seu celular estraga, você manda pra um técnico em celular. Quando o seu computador estraga, você manda pra um técnico em computador. Quando o seu carro estraga, você manda pra um mecânico. Porque quando o seu drone estraga, você se vira na sua casa de uma forma de destruir ainda mais o seu drone. E depois que você faz isso, você caça o primeiro trouxa pra arrumar. Esse daqui, então, é o último drone que eu recebo nessas condições, tá? Donos de drone que estão cutucando drone em casa, querendo arrumar, eu não vou receber esses drones mais, não. Esse daqui vai ser o último. E vamos ver se ele vai funcionar, né? Eu sei lá o que aconteceu com esse drone na casa do dono. Não deve ser coisa boa, porque o cara já me mandou dois PTZ, dois flats, é tudo em dobro. A bateria nem entra no drone, olha. Olha a situação dos drones que eu recebo aqui. Bom, vamos lá, né? Não entra. Aí, tá tudo ok, mas não entra no drone. Olha. Que beleza. Então vamos lá. Filme X8 Mini. Bom, gente, aqui a diversão caseira do dono teve um alto preço, né? Nós temos esse cabo flat aqui, queimado. Essa câmera com esse PTZ, queimado. Esse outro PTZ, queimado. Eu vou colocar agora um gimbal novo no drone. E eu tenho motivos para achar que o estabilizador de gimbal também foi embora, tá? Nós vamos ver o que a gente consegue aqui com um gimbal plenamente novo. Ontem, eu já dei PT em um Filme X8 Mini. Esse daqui pode estar indo para o mesmo lado, tá? Eu fazendo uma rápida análise no microscópio eletrônico, para entender que aqui o cutucão do dono foi sinistro. E esse vídeo ilustra bastante uma coisa que eu vou fazer a partir de agora. O drone chegou aqui, todo cutucado pelo dono, eu vou me embalar de novo e voltar com ele para o correio. As pessoas no Brasil são teimosas. Todo dia eu posto um vídeo aqui mostrando o que acontece quando o dono cutuca o drone. Bom, vamos ver se esse drone vai para frente ou não. Nada. Bom, o gimbal é novo. Gimbal completamente novo, tá? Gimbal novinho. Vamos de novo. Complicado. Meu diagnóstico aqui vai ser Gimbal ótimo, drone horrível, devido a cutucão caseiro. Beleza, hein? Que coisa boa. Bom, aqui nós já teremos... Olha só a situação. Eu vou trocar a placa só para exemplificar o que eu venho dizendo para vocês, gente. Parem de fuçar drone em casa. Todo dia eu mostro aqui o que acontece. Mesmo se funcionar com outra placa, aí nós teremos a seguinte situação aqui. Um gimbal e uma placa principal. É quase o preço do drone. Aí, olha o tempo que eu perco, que eu poderia estar resolvendo problema de pessoas sérias que quando o drone estraga não vão cutucar em casa. Esse tempo que eu estou perdendo aqui, porque isso aqui é uma perda de tempo, tá? Eu estou realmente perdendo o meu tempo aqui com esse drone porque eu tenho absoluta certeza que o dono sequer vai aprovar esse orçamento. Mas é bom para eu mostrar para vocês o que acontece quando donos se arriscam em mexer no seu drone em casa. Eu vou botar aqui uma outra placa. Eu tenho motivo para achar que aqui é PT. Me dá uma placa aqui. Onde eu deixei? Ah, ela aqui, bonitona. Lindosha. Boa, até, hein? Aqui, rapaz, um gimbal e uma placa principal. O dono não vai aprovar esse orçamento, né? É óbvio, vai sair quase o preço do drone. E aí a pessoa, depois de destruir a existência do drone, manda para conserto e quer um conserto baratinho. Quando eu passo o orçamento de um contigo de orçamento desse, ah, mas não é possível, está caro. Por que cutucou o drone em casa? Olha, a quantidade de pessoas que estão se aventurando em tentar arrumar drone é absurda, tá? Todo dia me aparece um agora com o drone aberto em casa. Eu não estou ajudando, não. Não é da minha conta, não, gente. Porque, igual eu falei agora há pouco nesse mesmo vídeo, quando o seu computador estraga, você manda para um técnico. Aí, quando o drone estraga, você vem menosprezar o trabalho de um técnico em drone, achando que é coisa simples que você mesmo pode arrumar e que tem um fiozinho solto no seu drone. Pois bem, nós vamos colocar essa outra placa aqui apenas para eu ver qual vai ser a reação porque ainda temos a situação da placa de alimentação, né? Credo. Está vendo, gente, o que acontece com o cutucão caseiro? E é por isso que eu não vou receber drones assim mais, não. É perda de tempo. A pessoa não vai provar o orçamento depois. O orçamento fica caro. Porque, assim, o que o dono de drone quer? Ele quer cutucar em casa. Aí, depois que não conseguiu arrumar, ele quer um conserto barato. Ele quer que eu perdoe o cutucão que ele deu. Eu não sou Jesus para perdoar o pecado. Pareço por acaso. É, até para, mas não vem ao caso. Não é da minha conta, não. O dono que mexeu em casa. E depois, quando a gente passa o orçamento, o cara, não, mas está muito caro. Na hora que estava lá mexendo no drone, virando os olhinhos, não pensou nisso, né? E, assim, as pessoas realmente têm essa fé que vão pegar o drone, vão abrir, vão resolver o trem ali na hora. Não, e se houvesse mesmo um fiozinho solto no drone? A pessoa ia emendar o fiozinho solto ali e sair voando? Sério mesmo? Que a pessoa faz isso, cara? Nossa! Esse povo é muito louco. Então, aqui, vai ser perda total, tá? Porque o dono não vai pagar um quimbauro com a placa principal. Ele vai querer tirar peças para ver. Que peças? Vai vender o quê? E o pior, vai vender para um outro lunático, igual ele, e o lunático vai abrir o drone em casa e vai terminar de ferrar com o dele também. Olha, assim, o dono me mandou dois PTZ, dois flat. Eu tenho a impressão que esse dono comprou foi outro drone para tirar peças e depois viu que o trem é feio. Nossa! Bom, chegamos aqui a um ponto chamado A Hora da Verdade. Se a placa de alimentação também foi danificada, nós teremos uma situação muito chata aqui, que é o Auto Warming. O quimbauro não terá mais energia suficiente para funcionar. Vejamos. A bateria. A bateria. Que loucura. Ah, não, olha lá, demorou, mas foi. Olha. É, até funcionou. Claro, drones mini, a gente demora um tempasso para conseguir colocar o quimbauro no lugar. Mas, ele apresentou leitura. Vamos de novo. Escreve até sim, o LED. Isso, galera. Epa, não cai não. Escreve até sim, essa placa está sim, o LED. Eu precisei do LED para alguma coisa. Vamos lá, dar uma olhada no quimbauro, se o quimbauro se mexe. Mas, de qualquer forma, o dono desse drone não vai provar esse orçamento, não, só um quimbauro e uma placa. Olha lá. Beleza. Tem movimento de quimbauro. Mas, aqui, eu vou tratar como perda total. Vou passar o orçamento para o dono, mas ele não vai provar isso aqui, não. Não vai provar, não. Parem de cutucar drones em suas casas. Não vai provar, mas ele não vai provar. Não vai provar.